Bom dia, meu povo da rodagem. Novo que vamos, né? BR-316, abertão piauiense, né? Estado do Piauí. Passamos o ar daqui de Valência até agora. E vamos chegando aqui, né? Mais um município de piauiense, né? Valência, Piauí. Não sei se a gente passa por dentro ou fora, né? Mas de qualquer maneira, né? Eu não conheço a região. Acho que agora eu vou gravar pra saber se a gente passa por dentro ou fora de Valência, né? Pra mostrar pra vocês, beleza? O canal da rodagem é isso, né? Eu gosto de estar mostrando os municípios por onde eu passo, as paisagens, as belezas e tal. Trago conteúdo falando sobre caminhões também. Alguns debates sobre a questão do caminhão. e mostro pra vocês os municípios por onde eu passo, beleza? Então, quem não vai esse canal da rodagem tá chegando agora pela primeira vez, eu convido a vocês a se inscrever ali no canal, ativar os vídeos e notificações. E também deixar o like no vídeo, né? E também recomendar esse vídeo pra outras pessoas. Beleza, meus irmãos? Chegando em Valença, né? Chegando em Valença, né? Valença, Piauí. Piauí! Galera do Piauí aí, queria agradecer a todos vocês que curtem, né? Que gostem dos nossos vídeos. Logo, logo, vai tá saindo uma sequência de alô aí pra galera. O pessoal, se vocês quiserem, quando tá mandando alô, é só deixar nos comentários, né? Comentem nos vídeos, deixem nos comentários, peçam seu alô. E... Eu vou anotando, né? Os que eu vou vendo, eu vou anotando, né? É muita gente que comenta, galera. Infelizmente, não tem como eu ler todos os comentários. Não tem como eu... Aliás, não tem como eu responder todos os comentários, né? Mas eu sempre leio, né? Os comentários. E aí eu vou lendo e vou anotando, beleza? Valença entrando aqui à esquerda ao portal aí, onde Valença. A gente não passa por dentro do município. A gente passa por fora aqui. A BR já fica por fora. Beleza? Eu falo pra vocês que um dia eu quero ter meu caminhão. É... Pra um dia eu ter a liberdade. Eu parar num posto desse aqui, por exemplo, aqui atrás. Né? Deixar... Deixar as carretas e tal. Destrelar só o cavalinho. E entrar dentro do município desse, pra poder mostrar pra vocês. Que esse é o meu plano. Eu tenho muita vontade de fazer isso e eu tenho certeza que um dia eu vou fazer isso. Porque eu quero mapear os municípios. Por onde eu vou passando. Por dentro dos municípios. Eu quero estar mostrando as cidades como eu mostrei. Por exemplo, Chaval. Como eu mostrei. Granja, né? Na viagem que eu fiz de velha. Só minha esposa e meu filho. Eu tive a oportunidade de passar por dentro dessas cidades. Mostrar pra vocês. Pra mim a satisfação. Eu estar levando um pouco da história desses municípios, né? É... Pra vocês conhecerem. E também, pra matar a saudade de quem tá fora da sua terra. Novo Oriente. Aqui, ó. Dezoito quilômetros. Aqui a direita. Então o município de Valença fica aqui à esquerda, galera. Passando por lá de nele. Um abraço pra galera de Valença. Piauí. Mais um município. Mais uma região de um município, né? Pra gente passar por dentro. Mas, de qualquer maneira... Tá registrado, né? Valença. Piauí. E assim, eu sempre digo. Se vocês tem vontade que municípios de vocês apareçam aqui no canal da Haddad. É só entrar em contato com a gente através do e-mail, né? ContatoComercial.cdr.gmail.com E enviar o vídeo mais detalhado, né? Da sede do município de vocês, da região central, né? Né? Se vocês puderem fazer imagens, né? Vocês podem estar mandando pra mim. Vocês colocam os dados de vocês e tal. Que eu posto no canal da rodagem. Falo direitinho quem foi que mandou. Mando o alô pra vocês e tal. Agradeço. Né? Divulgo o nome da pessoa. Se for uma empresa, eu divulgo o nome da empresa. Beleza, galera? Então... A gente fica muito agradecido por vocês estarem compartilhando, né? Um pouco... As histórias do município de vocês, não acham? Beleza? Enquanto eu não tiver meu caminhão, né? Enquanto eu não tiver a liberdade de estrelar e tal. Entrada em um município. Tem essa opção também. Você, meu amigo inscrito do canal, né? Tá ajudando a gente também. Mandando conteúdo pra nós. Beleza? E vamos seguir o viagem. Passando aqui do ladinho de Valença, né? Tô vendo aqui que tem um caique ali em Valença. Vamos descendo no sentido Picos. Aqui pra Picos tá pertinho já, né? E aí... Vamos descer a serrinha de Picos. A gente vai almoçar depois de Picos. Beleza, galera? Vocês vão acompanhando tudo aqui através das nossas vidas. Valeu! Um abraço pra galera de Valença. Valença no Piauí. E todos com Deus. Grudem, pô!